Por isso a importância de você fazer o pré-matal e fazer as sorologias, acompanhar sorologicamente a gestante. E aí, quando você detecta que ela está soropositiva, você logo entra com a medicação. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre a toxoplasmose. A entrevistada é a chefe do Laboratório de Toxoplasmose e Outras Protozooses do Instituto Oswaldo Cruz, Maria Regina Amendoeira. A especialista explica como se dá a transmissão e fala também sobre o mito de que os gatos seriam os principais vetores da doença. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. É um prazer, viu, doutora Maria Regina, poder contar com sua participação. Ainda mais para tirar a dúvida de uma ouvinte que está bastante aflita com o que ela chamou de doença do gato. Mas não é certo falar isso, né? É, as pessoas falam vulgarmente como doença do gato. É porque o gato, ele é um... tem um papel importante na transmissão porque ele é o único que elimina o oscisto nas teses, né? Uma forma infectante do parasita. Mas se você tiver cuidado com ele, eu posso falar mais à frente sobre isso, não tem problema. Não é assim, o gato não é o vilão da história. Ainda bem, porque eu tenho três, viu, lá em casa. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso, doutora. Vamos explicar, então, o que é essa doença, doutora? O que é? Como que é a toxoplasmose? Ela é infecciosa? Como que é essa doença? É, a toxoplasmose, ela é uma zoonose. O que que quer dizer uma zoonose? Zoonose é aquela infecção, aquela parasitose que tanto parasita o homem quanto os outros animais também. Pode passar dos outros animais para o homem e do homem para os outros animais. Ela é produzida pelo agente infeccioso, parasita, toxoplasma gonte, que é um protozoário, entende? E, geralmente, ele pode infectar qualquer pessoa e ele está distribuído pelo mundo todo. Não é uma coisa só regional nossa aqui do Brasil. É no mundo todo encontrado a toxoplasmose, a infecção pelo toxoplasma. Entendi. E como que se dá, doutora, essa infecção? É, como se transmite? Isso. Olha, se transmite pela ingestão de carne crua mal cozida, de animais que estavam infectados. Então, qualquer animal de sangue quente, como mamíferos, aves, você pode estar infectados. E ter uma forma chamada cisto no seu tecido. Aí, esses animais, mas nem todos os animais estão infectados, entende? Se você cozinha bem a carne, principalmente se você está grávida, ou se você tem uma imunossupressão, você deve, principalmente, essas pessoas, todo mundo deve cozinhar bem as carnes. E aí, você evita a ingestão desse cisto. Ou, então, a contaminação de águas ou de alimentos contaminados com o cisto, que é outra forma do parasito que fica no meio ambiente. Quando o gato defeca e elimina essas fezes no meio ambiente, ali ele enterra. Geralmente, o gato enterra e põe ali naquele lugarzinho mais escondidinho. Então, nesse momento, ali tem uma temperatura e uma umidade adequada para a evolução dessas formas. Porque elas saem ainda não infectantes. Por isso que eu digo, o gato não é o vilão. Porque se você souber tratar bem, você não vai se infectar. Então, por exemplo, aquelas fezes que ficaram ali, ela vai levar uns 3, 5 dias, depende da umidade da temperatura. E aí, ela evolui e se torna infectante. Aí, vai contaminar águas, alimentos. Você vai comer as verduras, os legumes, você vai ter que lavar muito bem, tá? Carreando esses oscistos, lavando bem. E você não vai ter problemas, tá? Entendi. Mas, por exemplo, de repente, um boi, uma vaca, um porco, eles também podem contaminar o solo da mesma forma que um gato? Não, de jeito nenhum. Eles são herbívoros. Então, eles vão ficar se alimentando ali das gramíneas, bebendo aquela água, que pode estar infectado com essas formas que eu falei para você, infectantes que estão no meio ambiente. Então, eles vão ter uma doença muito parecida com a do homem. Alguns dos animais são mais resistentes, outros são mais susceptíveis. Mas, por exemplo, a cabra é muito susceptível. Olha. A cabra é cabra. Quando a cabra se infecta com esse parasito, ela pode até abortar. Ela pode passar por seu bebê, como a gestante também pode passar. Tá entendendo? E a cabra, por exemplo, vai nascer uns cetozinhos muito humificados. É uma doença bem grave, né? Entendi. Você falou, doutora, da carne crua. O peixe cru também entra nessa? Não. Não? Não. Por quê? Porque a gente, até agora, ainda não descobriu um peixe naturalmente infectado com o toxoplasma gote. Tem alguns estudos que detectaram golfinhos. Quer dizer, são mamíferos que ficam ali na beira da costa. Porque eles se infectam também com esses oscistos. Mas não peixe. Na carne do peixe, não. Olha. Você pode ter outra coisa, né? Outras coisas. Mas não toxoplasmose, né? Não toxoplasmose. Para uma mulher que está grávida, além, claro, da prevenção. Mas se ela come, por exemplo, uma carne crua, meio mal passada, se contamina. Ela pode passar para o bebê, doutora? Pode, pode passar. Mas também nem todas as vezes ela vai passar. Vamos supor. Vamos fazer aqui duas considerações. Estou ingerindo aquele bife bem sangrento, aquele churrasco mal passado. E aquela procedência daquela carne é uma carne que está livre de cistos. É um animal muito bem criado, com manejo de criação muito bem, que ele não se infectou. Então, você ingerindo aquela carne, não vai se infectar, porque a carne, embora seja crua, você não tem o cisto ali. Mas você não sabe disso, desse detalhe. Então, você tem que cozinhar bem a carne, né? Ela não pode comer mal cruzida ou crua. Mas se ele estiver infectado, tiver ali o cisto, sim, aí eu me infecto e posso ter, e na maioria das vezes, nenhum sintoma. Às vezes você é assintomática. Às vezes você passa a gravidez, você se infecta durante a gravidez, você não sabe que se infectou, porque você não sente nada. E pode passar para o bebê. Então, o problema está aí. E aí você passa para o bebê, e o bebê, de acordo com o período de gestação que você está, você poderá ter uns estados mais graves ou menos graves, depende. As formas mais graves estão no início da gestação. E assim vai, a segunda gestação é grave também, mas nem tanto. E na terceira, às vezes, nasce um bebê totalmente formado, parece que não houve infecção nenhuma. E mais tarde, você vai detectar algum sinal ou sintoma. Por exemplo, daqui a alguns meses, ou talvez até anos, você começa a ver que teu filho não está aprendendo bem, está com leitidão nos movimentos. Aí você vai ver, ele tem um cisto no cérebro, entende? Nossa, e isso por conta da toxoplasmose. Da toxoplasmose. Mas isso acontece sempre? Não. Fique tranquila, nem sempre. Eu posso até comer a carne crua ou mal cozida e não passar para o meu bebê. Tem tratamento para evitar que seja passado ou é da sorte, doutora? Não, olha só. Você não tem profilaxia para isso. O que você deve fazer? Uma gestante. Uma gestante deve fazer o pré-natal. E está todo o tempo sendo acompanhada. De que forma? Por meio de exames de sangue, você sempre faz a sorologia, para ver se você tem anticorpos para o parasita. E você não tem anticorpo nenhum. Vamos supor, eu não tenho anticorpo contra a toxoplasma, eu sou soro negativa. Eu vou parar de fazer o meu exame, vou parar de ir ao meu pré-natal? De jeito nenhum. Aí é que você vai ter atenção. Por quê? Porque existem muitas formas de você se infectar, muitos mecanismos diferentes de infecção. Você tem várias formas do parasita, como o ocisto, como o cisto. Estava falando da importância da mulher no pré-natal continuar fazendo o acompanhamento, mesmo que ela não tenha nunca se infectado, né? Mesmo que ela seja negativa sorologicamente. Por quê? Porque aí é que você tem que ficar atenta. São com as pessoas que nunca tiveram a infecção. Porque ela pode se infectar durante a gestação. É um churrasco na família que ela foi, que ela comeu. Ou então é um hambúrguer que estava mal passado. Foi aquela linguiçinha que alguém deu pra ela, a linguiçinha veio lá da fazenda, tá fresquinha e foi feito de forma, um embutido de forma não muito certinha. E aí você se infectou. E aí você detecta logo que está com sorologicamente, porque houve uma soroconversão. Ela mudou. Então, se ela começa neste momento um tratamento, tá? O médico vai dizer pra ela qual é o tratamento. E aí ela evita, se ela é detectada precocemente, ela evita de passar pro bebê. Ah, que maravilha. É, entendi. Então, por isso a importância de você fazer o pré-matal e fazer as sorologias. Acompanhar sorologicamente a gestante. E aí, quando você detecta que ela está soropositiva, você logo entra com a medicação. E a medicação tem que ser o médico mesmo. Por quê? Porque, de acordo com o período gestacional dessa senhora, ela poderá ter que tomar um medicamento apenas pra evitar passagem pro bebê. Ela não vai se tratar nesse momento. Ela vai ter que esperar o tempo de gestação, os meses de gestação, pra que ela possa tomar medicação que é muito tóxica. É por isso que a gente não gosta nem de falar o nome, porque ninguém... Até porque você... O médico que vai dizer a dosagem que ela vai tomar e tudo mais. Até pra evitar a automedicação, né, doutora? Justo, justo. Porque a terapia é uma medicação muito tóxica. Uhum. Agora, perdão, desculpa, doutora, te interrompi. Não, é que eu ia falar que a gente, né, tem muitos pesquisadores já trabalhando na busca de um medicamento menos tóxico. Antes de ontem mesmo, eu tive uma banca de tese de uma aluna que ela estava fazendo, estava testando uma extração, uma coisa de uma alga para o tratamento de toxoplasmose. Olha. Então, é, mas ainda está tudo... tem muitos estudos já caminhando pra isso, tá entendendo? Então, pra substâncias menos tóxicas, porque essas que nós temos agora de primeira linha, que é o que a gente chama de padrão, ainda é muito tóxica. E por isso que a gente tem sempre que... Por isso que a mulher tem que ser acompanhada, tem sempre que administrar junto o ácido folínico. Uhum. Porque mexe na produção de células da medula, entende? Uhum. Então, por isso que a gestante, por favor, gente, faça todo medicamento, tem que ser acompanhada pelo médico. Todo medicamento. E doutora, uma das dúvidas da nossa ouvinte era isso, se pegava na gravidez. Aí, acho que isso a gente já está bem claro. Claro. Ela tem uma dúvida se essa doença pode prejudicar a visão. Eu não entendi se ela quis saber do feto ou da pessoa adulta. A gente pode esclarecer as duas coisas. Sim, sim, claro. Vejamos. Vamos falar que existe a toxoplasmose ocular. Ela é muito estudada. E o Brasil é um dos campeões de frequência de pessoas com toxoplasmose ocular na forma de curida. O que eu estou querendo falar com isso é que as pessoas adultas, ou mesmo pós-nascimento, mesmo crianças, elas podem acometer também a visão. E como é que você nota isso? A pessoa começa a ver meio turvo, a ter problemas na visão, vai fazer um fundo de olho com o oftalmologista e nota ali que há uma lesãozinha. Isso também não é frequente. Não é toda vez que você tem toxoplasmose que você tem a lesão, tá? Que você tem acometimento do olho. Mas a forma de curida, e quando eu digo adcurida é porque você já nasceu, quando você adquirir a toxoplasmose pós-nascimento, também pode afetar a visão. Nossa, eu não sabia disso. Pode dar lesão. E a gente chama de toxoplasmose ocular. E essa lesão e esse ataque, vamos dizer assim, do agente infeccioso vai se dar na retina. Na retina, por isso que a gente fala retina coroitite. Quando o médico fala isso, você já sabe que houve, foi afetada a retina e a coroide. Primeiro a retina, depois a coroide. Então, aí você pode ter esse problema ocular, mesmo adulto. Agora, isso acontece sempre? Não. A toxoplasmose tem isso. Não é sempre que acontecem todas as manifestações. Elas podem ocorrer numa pessoa ou noutra, de acordo com a sua imunidade, de acordo com a tipo, a linhagem do parasita que você se infectou. Tá entendendo? Agora, vamos falar da criança. A toxoplasmose congênita, ela é uma das características, é a retina coroitite, esse comprometimento ocular. Quer dizer, você pode ter em qualquer fase, pode ser na segunda trimestre de gestação, nesse período, e pode ser no final da gestação. Foi aquilo que eu disse, que às vezes a criança nasce aterro, bem, e lá na frente você vê que ele tá com qualquer meximento ocular, você vai fazer um fundo de olho e tá lá a lesão sugestiva de infecção por toxoplasma. E se a mãe teve durante a gestação, é, realmente, você pode dizer, quase com toda a certeza de que foi uma toxoplasma congênita, tá? Mas aí, a criança ocular, ela pode realmente ter vários níveis, depende de onde o parasita está. Às vezes ele tá numa área do olho que não afeta muito a visão, entende? Nós fizemos um estudo aqui no Rio de Janeiro e que a gente viu que esse tipo de infecção, muitas vezes você fazia o exame de fundo de olho e nós fizemos em 1.108 pessoas e apenas vimos que tinha essa lesão 5.8%. Aí, quando vimos, as pessoas não estavam se queixando de nada. Tinha gente que nem tinha ido ao oftalmologista. Por quê? Porque a lesão tava fora de uma área nobre. Uhum, não incomodava, né? Não, não, não afetava a visão. Entendi. Agora, agora, você pode ter, no, reincindivas, rompimento dos cistos que estão ali naquela região e pode, em tempos em tempos, afetar outra parte do seu olho. E isso pode até, com o tempo, você levar a cegueira ou de acordo da localização dessas lesões no olho. Isso me leva à próxima pergunta, doutora Maria Regina. Quem pega toxoplasmose tem que acompanhar, fazer acompanhamento pra sempre? Não, ok. Vamos dizer, a pessoa imunocompetente, não. A pessoa que não tem nenhuma alteração no sistema imunológico. Por quê? Porque ela vai ser, inclusive, na maioria da, 90% dos casos, são assintomáticos. Tá. Muita gente, você só descobre que tá com a infecção ou que já teve contato com o parasita, quando você vai fazer uma sorologia. Uhum. E a gente faz isso com toda grávida. Toda grávida deve fazer o pré-natal, começar o pré-natal no início da gestação. Uhum. Porque aí você vai ver, inclusive, se ela já tem GG e IGN. E se ela tem já a sorologia, não que você fique tranquilo de todo. Você tem que manter as normas, né, pra que você não se infecte, você pra evitar a infecção. Mas você não vai mais ter aquela... você não é tão suscetível. A pessoa fica com anticorpos contra essa doença? Fica com anticorpos, mas se você for se infectar com uma outra linhagem do toxoplasma, você pode se infectar, entendeu? Entendi. De novo. Entendi. Mas não é frequente, não é frequente. Entendi. E antes de encerrar, não posso deixar de voltar no assunto dos gatos, né, doutora Maria Regina? Ah, claro, claro. Como que a gente pode pegar dos gatos ou de animais de estimação? O que a gente tem que fazer pra prevenir? Onde que tá o risco nessa situação? O risco está em você deixar seu gato caçar esses gatos rua que caçam. Geralmente, você já tem anticorpos. E a eliminação do ossisto pelas fezes do gato é um período. Ele elimina milhões de ossistos. Mas é durante um período. Entende? Então, você pode estar naquele período. Então, o que você vai fazer com o seu gato? A senhora, por exemplo, que fez a pergunta, não tenho certeza, mas ela deve ter gato em casa. Eu digo, trate do seu gato bem que não vai ter problema nenhum. Eu tenho um soldezinho que eu tenho uma senhora gestante segurando o gato, abraçando. Por quê? Se você tem gatos, alimente somente com ração ou carnes bem cozidas. A ração de boa procedência. Porque também tem rações que são feitas com resto de carcaça de animais e tudo que podem estar infectados. Então, com uma ração que você tenha confiança. E carnes bem cozidas. Muita gente, hoje em dia, faz a comida dos seus próprios animais. Acha até que é mais saudável. Então, você cozinha bem as carnes. Você lave bem as hortaliças, se você for dar. Ou legumes, frutas. Se você for dar, você lava bem. E se você está gestante e você tem gato que tem a sua caixa de areia. E o seu gato, de vez em quando, foge de casa à noite para namorar. Então, você faz o seguinte. Você peça alguém para limpar as caixas de areia das fezes do gato. Não faça você pessoalmente por conta de que você está grávida. Se você não tem ninguém para fazer isso, faça de luvas. Os gatos são os únicos animais que podem eliminar o toxoplasma por meio das fezes. É bom usar máscara também, doutora, na hora de trocar essa caixa de areia? Desculpa te interromper. Não, sim. Não precisa. Sabe por quê? Porque na hora que você vai trocar a caixa de areia, você não vai deixar 3, 4 dias. Você tem que trocar todo dia. Porque como eu disse para você, dentro de 3 a 5 dias, os oscistos se desenvolveram e se tornaram infectantes. Quando saem nas fezes, eles saem imaturos. Eles não estão infectantes. Você pode até se contaminar se tiver algum, ficou algum ali na caixa e que evoluiu, se tornou infectante. Entendi. Se você tomar alguns cuidados, levar seu gato ao veterinário, limpar bem o gato. Ele é limpinho já. Se você der essa alimentação bem balanceada, você não vai ter problemas com o seu gato. Evita que ele caça. Eu sei que é difícil que o gato, às vezes, ele sai à rua, né? Pega um camundongue e tem que dar para você de presente. Verdade, verdade. Então, você, às vezes, não tem muito domínio sobre isso. Mas evita, principalmente com a grávida, evita que ele faça isso. E outra coisa que é fundamental, que eu não posso deixar de falar, é que você não use o gato como sendo um controle de vetores dentro da sua casa, tá? Como assim, doutora? Por exemplo, você descobriu que tem ratos na sua casa, onde você coloca, por exemplo, alimentação e tudo, quem tem, que é da área rural, né? Aí tem rato, aí pega, põe um monte de gato para controlar esses ratos. Você é melhor usar um elemento químico, uma coisa assim, para se livrar dos ratos. Mas não põe gatos, por quê? Esse binômio, gato, rato, ele é realmente o X da transmissão do toxoplasma codi. Nossa, boa dica, doutora. É, porque ele vai comer o rato que teima no seu tecido. Eu não disse que qualquer animal pode ter? Se segue quente, então o rato também tem. Então ele vai, pega no tecido dele, o cisto, e o gato ali vai comer, né? O rato cru. Ele não... Então outra coisa importante de dizer, que eu também não posso deixar de falar, são daqueles, é, daqueles carreadores, né? Barata, formiga, mosca. Eles não são transmissores, eles não são hospedeiros do parasita, mas eles carreiam nas suas cerdazinhas, nas suas patas, os ossistos. Então ele caminha de um lado para o outro, ele pode levar, ele pousa no seu pão e tudo. É claro, se uma barata pousar num pão, você não vai comer aquele pão. Mas se a formiga pousar no pão, você vai te espantar, tirar a formiga, vai comer. Então ela pode ter nas suas patazinhas, ela pode ter passado em algum lugar onde estivessem aqueles ossistos. Outra coisa também importante, são, por exemplo, ah, poxa, mas eu não tenho gatos aqui por perto, não sei o quê. Mas aí deu aquela enchente, é o que mais nós estamos tendo agora na atualidade, né? É enchente. Então choveu muito, tem o lençol freático. Então as águas carreiam de outro lugar para o seu, por exemplo, para o seu quintal. Até para dentro de casa, dependendo, né? Até para, justamente, os ossistos. Então você tem que ter cuidado com isso também, né? O gato está lá longe de você, mas choveu, ele enterrou as pedras lá, esses ossistos podem ser carreados para outras regiões. Então você tem que ficar cuidado. Ah, muito obrigada, doutora Maria Regina. Acho que foi, assim, valiosíssima a sua participação, né? E tenho certeza que a nossa ouvinte gostou e todo o pessoal que está ouvindo também. Eu sou muito grata também, viu, doutora? Espero que a gente tenha oportunidade de conversar novamente. Oh, faça isso. Agora, se quiser também, pode mandar, tá? E-mail para a gente, que a gente... Pode falar aí com a Roberta, mandar o WhatsApp. Pode deixar. E que eu respondo. Tá bom. Se alguém perguntar alguma coisa, eu respondo. Ah, muito obrigada. Eu posso até mandar para você o folderzinho da gente. Ótimo. Pronto. Para você distribuir aí para a sua... E eu compartilho com os ouvintes. Combinado, doutora. Um abraço grande. Até a próxima. Uma ótima tarde para você. Obrigada a você. Um abraço e diz para as suas ouvintes, né? Que eu desejo uma boa hora e que todas elas não vão ter tops plermose passando para o bebê. Ah, obrigada, doutora. Esse aconchego é fundamental nessa hora. Um beijo, doutora. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.